Fala, galera! Tudo tranquilo? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o avanço da fronteira agropecuária aqui no Brasil. E agora a gente vai falar sobre aquela que é considerada a última fronteira agropecuária do Brasil, a região de Matopiba ou Mapitoba. Essa região que já foi conhecida apenas por Mato, Mapitó, tirando o BA aí. Hoje ela é mais utilizada, o nome Matopiba. Se a gente pegar, por exemplo, os relatórios ligados a órgãos governamentais, a gente vê lá a expressão Matopiba. Mas o que significa isso? De onde saiu esse nome? Coisa estranha, coisa esquisita, né? Parada meio fora da norma. Não dá para botar esse nome no filho, não dá para fazer isso. Certo? Mas vamos lá, vamos devagarzinho, vamos entender. O que acontece? A gente está falando de Matopiba porque, na verdade, é uma grande região, uma região monstruosa, quase do tamanho. Do território da Alemanha na Europa, ou seja, quase o tamanho do território da Alemanha, que é um dos grandes países e extensões territoriais na Europa, tá? Que, na verdade, o nome está relacionado à sua localização geográfica e à região dos estados que fazem parte dessa região. Que, no caso, nós temos aqui, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Como a gente pode ver, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, o último estado a ter seu território integrado foi a Bahia. Por isso, a expressão Mapito, tá legal? Certo? E mais tarde, Mapitoba e agora se é chamado de Matopiba. Tá certo? Bacana, então? Bom, o que eu preciso saber é isso? O que eu preciso saber? Não. A gente precisa saber mais coisas sobre isso, tá legal? Então, primeiro, a primeira coisa que eu falei pra vocês aqui é a origem do nome, né? E também eu falei pra vocês que é uma área gigante, que é monstruosa, monstruosíssima, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as características fitonaturais dessa área. Então, você já entendeu aqui o que corresponde a essa região. Então, eu peguei aqui e destaquei em verde a região de Matopiba. Vamos pegar esse mapa aqui, que talvez fique um pouco mais fácil de vocês visualizarem. O meu, inclusive, tá mais bonito, né? Tá mais bonito. O meu desenho tá muito mais bonito do que esse. Então, nós temos aqui a região, que tá destacada em vermelho, a região de Matopiba, tá bom? Em termos, né? A gente tem aqui um grande predomínio em termos geográficos, em termos geológicos, né? De bacias sedimentares, com uma presença também, embora de menor percentual, de áreas cratônicas, né? De áreas, estruturas geológicas muito antigas, tá? Em termos de vegetação, a gente vai perceber que 91%, aproximadamente, desse território se refere ao domínio de Cerrado, tá? Uma presença ainda, né? De região amazônica e também uma porção pequena, né? Da Caatinga. Então, a gente já pode perceber a problemática ambiental do avanço da fronteira agrícola nessa região. Já podemos entender dessa forma, né? Lembrem-se que o Cerrado é classificado como hotspot, um território extremamente biodiverso, que já teve uma significativa área destruída, muitas espécies endêmicas, né? Uma biodiversidade muito grande, com bastante espécie endêmica, que se encontra em um processo de grande, de veloz destruição, tá bom? Então, juntamente com a Mata Atlântica, são dois hotspots aqui no Brasil. Áreas extremamente biodiversas, com muitas espécies endêmicas e, ao mesmo tempo, ameaçadas de extinção. Então, a região não vai ser diferente, tá certo? Em termos, né? Em termos climáticos, quase assim, mais de 90% do território, aproximadamente 97% do território, é de clima tropical, já que a gente tá falando disso errado, né? De clima tropical típico, com pouco de clima tropical, de clima equatorial, tá legal? Então, os outros 3% é que a gente tá falando de clima semiárido, aquela porção ali que se desenvolve na região da Caatinga, onde nós temos ali um período de chiagem, né? Muito prolongado, chegando até 8 meses de chiagem, um processo de precipitação muito restrito, né? Certo? Mas, a grande maioria dessa região é justamente de clima tropical, típico, aquele clima, né? Com alternâncias pluviométricas, uma estação chuvosa, uma estação seca também, e pegando, né? Uma parte de clima tropical, tá bom? Então, nós já fizemos uma relação, e você deve estar entendendo aonde eu quero chegar com isso, né? As grandes problemáticas sociais, as grandes problemáticas ambientais envolvidas. Então, a gente precisa, né, juntar aqui, agregar valor aqui, tudo aquilo que nós vimos em aulas passadas, nos vídeos passados, tá certo? Se reproduz aqui. Então, esse processo, esse território, né, ele começa a ser ocupado nos anos 80, ele começa a ser ocupado nos anos 80, dentro daquele avanço, né, da fronteira agrícola, pelo estímulo dado pela ditadura militar, a chegada da Revolução Verde no Brasil, o avanço do agronegócio, né? O grande estímulo desse processo de avanço sul-norte. Territórios muito baratos que estimularam, né, a presença de empresários, que vão conviver com outros agentes sociais, inclusive comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que ainda vivem na região e sofrem, obviamente, né, todo esse processo, né? Comunidades pequenos agricultores, pequenos e comunidades extrativistas, tá bom? Então, você pode perceber que aqui nós também temos uma diversidade muito grande. Então, lembre-se, né, que a gente está falando também nos territórios onde há um processo de choque, de conflitos, de violência muito forte. Mas vai ser principalmente no século XXI que nós vamos ter um boom. E esse boom vai ser provocado principalmente pela soja, né? A soja que representa a principal atividade na região. Não é a única, mas é a principal. Progressivamente, as atividades agrícolas vão superando a importância econômica, as atividades, né, pastoris, certo? E hoje é o grande destaque. Essa região, gente, só pra vocês entenderem, essa região já é responsável, já é responsável por mais de 10% de toda a soja produzida no Brasil. Isso não é pouco. E o que mais assusta é o ritmo de avanço. A velocidade de aumento, de incorporação de territórios, de aumento das áreas de plantio, e, consequentemente, a velocidade que se avança com as áreas de plantio, se avança também com a destruição ambiental, com problemáticas sociais, tá? Então, é importantíssimo a gente relacionar, né, fazer esse tipo de entendimento. Mas, voltando aqui, voltando aqui ao nosso esquema, que eu produzi com bastante carinho pra vocês, tá? Eu chamei atenção pra alguns pontos, né? Então, primeiro, quando a gente fala sobre a região, a gente tem que pensar sobre o agronegócio, tá? Sistema intensivo, nós já vimos, né, o que significa isso. Alta capitalização, mecanização da produção, né? Uma grande utilização de tecnologias modernas, né? A gente tá falando aí em tudo aquilo que é ligado à correção do solo, ligado a um processo de utilização de agrotóxicos, de utilização de defensivos químicos, herbicidas, fungicidas, pesticidas, tá? É um processo de adubação artificial, utilização de produtos químicos e industriais. Mas, tudo isso a gente precisa levar em consideração, tá bom? Beleza? É a forte presença, né, de investimentos externos. Então, a gente tá falando principalmente da presença de grandes investidores, grandes, né, inclusive comandados pelo capital financeiro, né? Então, a gente não tá falando apenas de agricultores, de grandes pecuaristas, de grandes latifundiários, a gente tá falando também de influência de grandes empresas que vendem, inclusive, insumos, que participam do processo diretamente ou participando de um processo de venda de insumos, maquinários, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, como eu disse pra vocês, além dela representar mais de 10%, hoje, próximo a 11%, 12% de toda a soja produzida no Brasil, a taxa de crescimento é algo próximo a 10%, tá? Ao ano, isso é muita coisa, gente, isso é muita coisa, tá legal? Então, ó, representa mais de 10%, né, do crescimento da soja e a gente pode falar que representa, né, mais de 20% do crescimento ao ano, tá bom? Então, ó, apresenta a maior expansão geográfica das atividades agrícolas no Brasil, não somente da soja. Quando a gente tá falando da soja, tá falando aqui, ó, tá bom? Então, a gente tá percebendo o ritmo de degradação, o ritmo de destruição, beleza? Muitos autores já começam a falar que é o celeiro do agronegócio do Brasil, né? Então, a gente vai fazer referência com aqui, ó, ó, é a última fronteira agropecuária do Brasil, a área que tá atraindo muitos investimentos. Gente, se a gente falar de forma geográfica, o que que acontece? Percebam o seguinte, a região centro-oeste é a região que mais produz soja. Então, a gente tá falando do estado do Mato Grosso, por exemplo. Ele tá muito mais distante das áreas de escoamento, das áreas de exportação, nas regiões litorâneas. Então, com isso, a região de Mato Piba tem uma outra vantagem. Mais próximo do litoral, consequentemente, menor distância, menor custo, maior atração. Menor custo, né, de transporte. Tá legal? Então, a gente precisa ficar atento também a esses detalhes. A gente não pode deixar passar isso, né? Os interesses estão por trás disso, tá? O Brasil já até, né, assim, iniciou um projeto de criação de uma ferrovia que parte de Santos, né, litoral paulista, percorre o coração do Brasil, chega até os nossos vizinhos andinos, né, passando pelo centro-oeste do Brasil, chegando aos nossos vizinhos andinos para aproveitar os portos, né, dos nossos vizinhos, nossos vizinhos banhados, assim, nossos, né, banhados pelo oceano Pacífico, né, então, passando pelos territórios dos nossos vizinhos, até atingir territórios, né, que sejam banhados pelo oceano Pacífico, para que possam escoar a produção de soja, principalmente, né, com direcionamento para a Ásia, com grande destaque aí para a China. Então, é uma forma de encurtar as distâncias, né? Então, olha como essa região também se, precisa, né, ser chamada atenção para isso, né, então, assim, é extremamente importante, né, esse entendimento, certo? Beleza? Ao mesmo tempo, né, como eu falei para vocês, né, apresenta as condições favoráveis de solo, relevo, regime pluviométrico, quando a gente fala de solo aqui, a gente está falando já de áreas de baseia sedimentares, com a grande presença, né, de solos férteis, né, o relevo, né, nós estamos falando aqui de regiões mais aplainadas, né, que favorece o processo de mecanização, regime pluviométrico, então, eu falei para vocês sobre o regime tropical típico, né, que estão aquelas estações bem definidas, períodos de bastante chuva, depois o período de chiagem e também uma parcela, né, do clima equatorial com bastante chuva, ou seja, índices pluviométricos bem distribuídos, né, ao longo do ano, com 3% apenas de território semiárido, tá legal? Beleza? Então, é uma área onde você tem uma baixíssima especulação imobiliária, como eu disse, uma área onde teve muita atração por parte do valor baixo do terreno, tá legal? Isso foi o principal, é, o principal atrativo, né, no primeiro momento aí, certo? Que vem aumentando a infraestrutura, inclusive com o apoio, é, governo, então, com respeito à questão de infraestrutura energética, é, infraestrutura de transportes, infraestrutura de comunicação, é, e ao mesmo tempo, aquelas cidades, né, que são chamadas cidades do agronegócio, tão típicas, né, tão presentes em estados como do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, também começam, né, a ganhar corpo também nessas regiões próximas, né, a região de Mato Piba, então a gente está falando aqui de quatro estados, nós temos aí envolvidos mais ou menos, né, aproximadamente 337 municípios, então, assim, é muito grande a área, e alguns municípios passam a se especializar, passam a se especializar, é, em um processo, em atividades que auxiliam, né, o agronegócio, tá legal? Como eu disse pra vocês, maior proximidade, né, do litoral favorece o menor custo de frete, então, isso, de certa forma, a gente vai entender. O outro aspecto interessante, que muita infraestrutura que já pré, é, pré-existe na região, que foi primeiramente, algumas foram primeiramente criadas pra atender a necessidade de escoamento de minérios, também passam a ser utilizadas, né, pra atender, em termos de ferrovias e rodovias, também o escoamento, né, da produção de Mato Piba, utilizando, inclusive, portos do Maranhão. Então, já pega-se, né, uma adaptação dessa infraestrutura já existente, é, para o escoamento da mineração, né, mas isso, é, a gente precisa entender que não é, é, não se restringe, né, a essa infraestrutura já pré-existente, a gente tem que falar aqui que temos um aumento, né, um avanço muito significativo, tá legal? Beleza? Quando a gente fala sobre o valor da terra, eu quero que você relacione isso aqui, ó, beleza? Grande atração de empresários ligados ao agronegócio, já estabelecido no Rio Grande do Sul, Paraná, principalmente, mas os interesses de capitais internacionais, multinacionais, tá certo? E com isso, ó, o aumento das cidades do agronegócio, o aumento da infraestrutura, né, aumenta as atividades industriais ligadas, é, a toda essa modernização do campo, bem como, né, atividades relacionadas ao setor de serviço, que inclui atividades bancárias nesse cenário, tá bom? E outra situação que a gente precisa ficar atento, né, sobre os produtos, né, eu já disse para vocês que o período de maior destaque é a soja, mas nós também temos a pecuária, né, nós temos a risicultura, nós temos o algodão, quando a gente fala de ricosicultura, é o cultivo de arroz, certo? E, obviamente, obviamente, as questões querem que fale sobre as consequências socioeconômicas, socioambientais. Então, cara, é o avanço da fronteira agropecuária, então a gente está falando de destruição, de desmatamento, de contaminação do solo, de, né, utilização excessiva desse solo, de compactação desse solo, de esgotamento desse solo, a gente está falando sobre problemas hídricos, desvios de rio, utilização excessiva de água, lembre-se que a agricultura e a pecuária são as atividades que mais consomem água, a gente está falando de contaminação dessas águas pela grande, né, utilização de produtos químicos, o escoamento, a infiltração que leva ao processo de contaminação dos recursos subterrâneos, os lençóis freáticos, né, contaminando rios distantes, levando a um problema muito sério, né, de saúde, em outros aspectos, a gente está falando sobre perda de biodiversidade, a gente está falando sobre avanço de processos erosivos, tá? A gente está falando sobre problemas atmosféricos, a gente está falando de perda de biodiversidade, a gente está falando de matança de animais, a gente está falando de destruição de espécies, né, de vegetação nativa, a gente está falando de destruição, avanço acelerado à destruição do cerrado, a gente está falando do avanço para a Amazônia, a gente está falando de destruição da Caatinga, a gente está falando de destruição da organização produtiva familiar, a gente está falando sobre a pobreza, a pauperização, o processo de exclusão social, É o que a gente está falando, né? A gente está falando sobre aquela tendência da primarização da economia brasileira, aquele medo de avanço da comodização do território, tudo isso que nós falamos nos vídeos anteriores se aplica aqui, na região de Mato Piba, tá legal? Então reparem que a gente está falando aqui, cara, das mesmas problemáticas, das mesmas características, dos mesmos agentes envolvidos, obviamente guardando as devidas proporções, tá bom? Então é importante que você tenha esse entendimento global, espero que tenha ficado claro, espero que essas informações que eu coloquei para vocês aqui ajudem, tá? Espero que vocês tenham gostado desse esqueminha resumo aqui com os principais tópicos, com aqueles que vocês precisam se familiarizar, precisam tomar conta com as palavras, com as expressões, tá legal? Então aqui, ó, Mato Piba, um grande avanço da fronteira agropecuária, né? Norte e Nordeste do Brasil, né? Pegando, né, no avanço da porção Norte e Nordeste do Brasil, pegando grandes porções ali do Centro-Oeste brasileiro, pegando, né, territórios do Norte e Nordeste, né? E avançando também, a gente pode perceber que há um avanço ali com aquela região já estabelecida do Centro-Oeste brasileiro, de soja, de pecuária extensiva, tá bom? Então a gente precisa entender isso, né? Então a gente está falando aí, né, de Tocantins no Norte, a gente está falando Maranhão, Piauí e Bahia no Nordeste brasileiro, então a gente está falando de uma região, certo? Que é o novo, né, visto como a nova fronteira agropecuária, o atual celeiro, né, do agronegócio no Brasil, com destaque da soja. Então a gente precisa entender isso, né? Então toda aquela problemática, né, do avanço do Centro-Oeste, do avanço da fronteira agrícola do Centro-Oeste, no sul da Amazônia, destruição do Cerrado, destruição da Amazônia, né, problemas sociais, problemas ambientais, é preciso você ficar atento aqui. Tá legal? Certo? E ao mesmo tempo algumas vantagens dessa região em relação ao Centro-Oeste, em termos de proximidade com o litoral, tá bom? Que diminui os custos de transporte. Lembre-se que um dos grandes problemas, né, de encarecimento da produção brasileira é justamente os transportes. Então tudo isso aí eu quero que você fique atento, tá bom? Aqui, beijo, fiquem com Deus, grande abraço.